Olá, hoje a gente vai falar sobre Líder Coach, um super jargão do mundo corporativo. Mas na prática, será que é possível? É fácil? Entenda aqui alguns elementos importantes para você refletir se dá ou não para ser um Líder Coach. Hoje a gente vai falar sobre Líder Coach. Se você já acompanha o canal, sabe que a gente tem aqui muito papo e reflexão sobre liderança. Se você é novo aqui, aproveita para inscrever-se agora aqui no canal. Tenho certeza que você vai gostar desse vídeo. Aproveite e já dê aqui o seu joinha. Líder Coach, esse é um assunto que não sai da pauta corporativa. Todo mundo quer aquele gestor que possa desenvolver a equipe, que possa conversar sobre carreira com as pessoas. Eu particularmente sempre achei isso um pouco difícil. Por quê? No processo de certificação de coaching que eu fiz, ficou muito claro qual é o papel de um coach e de um gestor. E que há conflito entre esses dois papéis no dia a dia. Isso porque o processo de coaching, ele tem um objetivo específico a ser atingido ao final de 10 ou 12 reuniões. E exige uma série de habilidades do coach, que é a pessoa que vai conduzir esse processo. Como a escutativa, o interesse genuíno pelo seu coach, para que você possa de fato entender o que é importante para ele. E para mim, o mais importante de tudo, que é não julgar o seu coach. Então agora vamos levar para a realidade de um executivo, de um líder que seja dentro da empresa e eventualmente tem que exercer esse papel com a sua equipe. Primeiro, é possível você estabelecer um objetivo e colocar reuniões na agenda em que você consiga fazer isso com bastante disciplina? Em que você dê espaço para o seu colaborador trazer o ponto de vista dele? Que você o ajude a pensar e não dar respostas prontas? Mas para mim, o ponto que fica mais conflitante desse papel é o de não julgar. Se a gente está falando que o coach não pode julgar aquilo que o coach está trazendo, como que o gestor vai atuar hoje desta forma e amanhã ele vai avaliar esse colaborador? Ele, sendo uma pessoa, não consegue simplesmente esquecer tudo o que aconteceu naquelas sessões de coaching ou naquelas conversas como líder coach. Então para mim aqui só há dois caminhos possíveis. O primeiro é, se a sua empresa é mais tradicional e de fato exige esse papel formal e estruturado de gestão de pessoas da liderança, ou seja, eles têm que avaliar, eles têm que dar feedback de quais são os pontos de desenvolvimento e tudo mais, talvez não seja factível você exigir essa postura de líder coach. O outro caminho que eu vejo é, sim, você desenvolvendo a sua liderança para agir dessa forma, que seria uma coisa muito boa e de fato um desenvolvimento especial e diferenciado para aquela equipe, mas daí adotando modelos mais modernos de gestão de pessoas. O que fica mais difícil é a gente trabalhar essa dualidade. Então, hoje eu atuo como líder coach, que dá espaço, ouve e encoraja a equipe e amanhã, por tudo aquilo que eu ouvi nessas conversas de carreira, eu vou eventualmente punir ou até recompensar reconhecer essa pessoa. Esses dois papéis conflitantes é que ficam difíceis e trazem aí uma dicotomia para o processo. Então me conta, para você, como que é atuar como líder coach? Se você consegue fazer isso na prática, compartilhe aqui com a gente como que fica esse outro lado da gestão de pessoas, do uso das ferramentas no seu dia a dia na empresa.